Coro de Boi Maravilha Olha que maravilha Nós precisamos fazer aqui, encontrar aqui Nós precisamos encontrar aqui um case Precisamos encontrar aqui um case Que caiba o jogo de facas que eu estou fazendo E o cliente me sugeriu um modelo Mas falou assim Fica à vontade para fazer Eu só vi esse modelo na internet Mas ficava à vontade E com o material Que foi feito as facas Não vai ficar legal da forma Que ele viu na internet Nós vamos precisar de um couro mais grosso Então eu vou propor Que a gente faça O case No outro modelo O couro ficou enrolado Fica duro em uma posição Então vamos tentar marcar aqui Tirar umas peças Nessa peça do couro aqui Sem deixar marcar ela Mas eu fiz um desenho De um projetinho aqui Uma maletinha Não sei se você vai entender Demorou para sair da caixola esse desenho Porque fiquei fazendo live Conversando e tal Mas tudo esperando As ideias encaixarem uma na outra Para a gente poder conseguir fazer O projeto E fazer Executar da melhor forma possível Logo depois desse aqui Eu tenho um projeto Muito mais Cabuloso ainda Para a gente poder encerrar A série de encomendas Que são duas facas Do Talibã Logo depois disso aqui Eu já vou fazer elas Também um projeto Muito legal Ligue agora E garanta a proteção Concreta para o seu veículo 2524-3600 2524-3600 Vem para a Big Proteção Vem lá A quarentena continua Mas a jovem van Trouxe os DJs Que você curte Nas baladas Para comandar o som Na nossa quarentena Amanhã 11 da noite Ou na balada É com o Flake E aí galera de BH Eu sou o Flake E ó Quinta-feira Eu vou espantar o coração Sua casa Com o set Cremosíssimo Então fica ligado Que é nóis Na sexta É a vez do residente Tênis Victoriano Mais um na balada Para fazer a trilha sonora Dessa galera E no sábado Duas da tarde Em Planeta de J Vou pegar uma régua Melhor Cara eu me perdi aqui Calma Que isso tudo vai passar A gente fica com você Jovem van Eu ouvi pizza em dobro É isso mesmo A pizzaria Olegal Traz para você A melhor promoção da cidade Agora via delivery De segunda a quarta-feira Você pede uma pizza E ganha outra Nos pedidos curtos Através do aplicativo Da Rede Gourmet Quer aproveitar A melhor pizza da cidade Em dose dupla Não perca tempo Baixe agora O aplicativo Da Rede Gourmet E faça seu pedido É que agora Eu precisava Do esquadra Está no esquadro Está no esquadro O governo de Minas Está desenvolvendo Diversas ações No combate ao coronavírus Vacinar contra a gripe É muito importante Pois ela pode causar Sintomas semelhantes Aos da covid-19 Agora é hora Das pessoas com doenças crônicas Adolescentes e jovens De 12 a 21 anos Sobre dúvidas socioeducativas Povos indígenas Caminhoneiros Motoristas de transporte coletivo E profissionais da segurança E salvamento Irem se vacinar A vacina está disponível Nas unidades de saúde Em todo o estado Minas Gerais Eu fui ali pegar o esquadro E aqui eu falei Vai ser É cutelaria na íntegra Você vê que é um mundo Que não é bonitinho Igual é Uns vídeos que tem Uns canais que tem aí Editado não Hoje eu passei a manhã inteira Queimando os neurônios Como é que eu ia fazer isso daqui Porque eu passei Não sei quantos dias Forjando Fazendo cabo Agora você vai para a parte do couro A oficina você configura Tudo diferente A mesa vira outra coisa Você limpa As ferramentas são outras Acreditando que juntos Somos mais fortes Nesse momento Todos que podem Estão em casa E muitos outros Estão trabalhando Para que a vida Siga em frente A gente segue Fim daqui A gente segue junto Conte com a AutoTruc Todo o nosso processo De adesão é online E a vistoria Fazemos na sua casa Com o serviço AutoTruc Express Ligue 0800 944-1127 Proteja tudo Tudo que é muito importante Para você AutoTruc Proteção que conecta você Ao lado bom da vida Rapuncinho Tá bom Estamos liberando então Aqui ó Cortesia para o motel Chalé da Rede Motéis BH Para você que se inscreveu Manda seu nome Sua idade tudo direitinho Aqui ó Está saindo para você Thaís Carolina em Portugal Final do telefone 4532 Parabéns então Thaís Carolina em Patro Cortesia para o motel Chalé da Rede Motéis BH Aqui ó Na Rapuncinho Tá bom Chuchu Beleza Chuchu Beleza Oferecimento Anhanguera Estude agora Sem sair de casa Faça o vestibular online Anhanguera.com Atenção É a sua última chance De estudar na Anhanguera Neste semestre E agora você pode Vem que tem 50% de desconto Durante todo o curso E mais O couro tem umas particularidades Em determinados lugares O couro faz assim Faz mais assim De empregos exclusivos para alunos Faça já sua prova Anhanguera.com Vamos conferir se aqui está dando 25% Eu acho que está dando mais Vou ter que reduzir Vou ter que reduzir Vou trazer os dois para o meio É a diferença É a diferença que eu falei Não, porque se o marido fica pobre Como é que a gente fica Inclusive eu estava até pensando Organizar uma live Já pensou? Fazer uma cachorrinha aqui Tem uma cachorrinha aqui Eu vou te falar Não, sério Não, sério Acabei de montar isso no Instagram Arroba Adoro a Sandra Quando tiver 100 mil seguidores Eu juro que eu faço uma live Para vocês Vou meter na máquina ali Vou tirar um pedaço aí Vou marcar logo direto aqui Provavelmente Vou tirar os outros pedaços E o segmento aqui do couro Que eu vou dar 25% Que eu falo um Muito bem A galera do e-mail Mandando mensagem Aê, fala Anselmo Andrade Como é que você está Meu cara Ele é de Manaus Alá, alá Um grande oi aí Para o Siqueira Mandei um oi Para o Siqueira Jr. Para você Mandei ele para a China Não, não é para você falar isso não Você vai falar isso no cano E vai dizer que fui eu que mandei Não, fala isso não Pelo amor de Deus Não Você quer café? Eu tenho Eu trouxe Você quer café? Quer que dá na boquinha Você quer que dá na boquinha sua Eu quero café Quero café Um beijo para a Santarém do Pará Um abraço Uma bela escochada Para a Zé Augusto Beleza Ouvindo o Planeta DJ Aqui em Aracaju Sigue Me tira do grupo Que grupo É do Caga E é do Caga E é do Caga Ricardo Nogueira O que o Ricardo Nogueira mandou? Tem que baixar a imagem Um cavalo de teta foi detectado É um Trojan Não pode É um cavalo de Troia Um cavalo de teta foi detectado Se liga aí Eu não posso baixar a imagem Vamos lá Mandar um abraço aqui Para a galera da Jovem Pan Arapati Fala Samuel Vamos lá Samuel Creu Um abraço Para a galera da Jovem Pan Arapati Vamos juntar Na maior Que ele lhe marca Estou prece Vemos aí A Noêmia Fala Noêmia Deixa eu ver o que ela mandou aqui Oi Tudo bem? Tudo bem E você? Como é que está? Você vem sempre por aqui Meu bem Vem Ah que bom Seja sempre bem-vinda Ana Arantes O que ela escreveu aqui? Como é que é? Volta O meu dedo está nervoso Ana Arantes.Carol Fala Cézinha Aqui Corona não tem vez Salto por fora e por dentro Manda um salto Para a galera de Ribeirão Pretex Alco na mão E máscara na cara Máscara na mão Teria que dividir em dois aqui A maca está muito perto da parede Ela mandou até um vídeo aqui Mostrando a parada É isso aí Matheus Underline Robis12 Fala Cézinha Como é que está? Tô bem E você? Vai muito Tô bem Quer que mande um abraço Para ele Uma bela encoxada no tanque Uma bela encoxada Cézinha É Deixa eu ver Perdeu não foi tempo, né? Qual é a sua música? Eu não sei qual é a sua música Tem que falar Se eu não falar Eu não sei qual é, meu Faz uma live no Instagram Não, não vou fazer nada Eu não vou fazer mais nada Eu não vou fazer mais nada Não vou, não vou Não faço mais nada Não vou, não vou Eu não faço mais nada Não vou, não vou Não faço mais nada Não vou, não vou Não faço mais nada Galera Tem uma rapaziada Muito ignorante aí Não vou fazer live, não Por enquanto Só vai ter live se a Se o don da rádio mandar Fazer agora Senão eu não faço mais nada É, é isso aí É uma galera que Tá presa ainda Em um ano atrás Ainda tá difícil, viu? Tá difícil Júnior Elias Underline F Ele é de Floripa Que é que manda um abraço E ele diz que coloca as músicas Isso aqui é uma mensagem dele anterior Que eu tô vendo aqui Provavelmente eu li Mas eu tô achando engraçado Que ele fala que ele tenta pegar As versões das músicas no Shazam E não pega nenhuma Ai, ai Que docinha deles Eu fiquei com o dó Eu fiquei com o dó Vamos dar uma encoxada no tanque Bem bonito Para Ivan Ronaldo de Dracena Fala moleque danado Moleque do inferno Ele é, ele é É o Zequinha Saltitante É a lida do Zeca Camargo da Globo Ele é Ele é o Zequinha Saltitante De Dracena Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Vamos nessa Então vamos continuar Vamos continuar Já dá uma bainha, ó Vamos fazer até a tempo Top low Habits Na versão do James' Poker Minha goza Manda a mensagem Fique à vontade Planeta DJ Arroba JovemBan Fili.com.br Arroba Fala Celinha E arroba JovemBan Entretenimento No Instagram Fica à vontade, vai! 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 Tchau. Tchau. Se você errar, você paga muito caro pelo erro. Você vê agora então, eu vou na máquina que ali eu tenho mais controle. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Mas primeiro existiu no mundo espiritual, na minha cabeça, só na mente. Depois, eu coloquei no papel. E agora, eu coloquei no papel. Se inscreva no canal, vamos lá. E agora, eu coloquei no papel. Eu coloquei no papel.